É isso que me causava, eu já trabalhei, já sabia como que era, só que eu também nunca gostei de trabalhar para os outros. Tipo, tentei trabalhar várias vezes. Já foram, já foram mesmo. Já foram, tipo, era um trabalho digno, certo? Lógico. Várias pessoas, tipo, agradecem por ter esse tipo de trabalho, trabalhar no Brás, no trem, tanto faz. Ganhando seu dinheiro tá em paz, mas eu nunca gostei. Tipo, eu trabalhei um mês num posto de gasolina, mano. Todos os dias chorava, lavando o banheiro do posto, como eu chorava. Ai, meu Deus do céu, Senhor, abre umas portas para mim, sabe? Meu particular com Deus sempre foi muito forte, sabe? Ele sempre me livrou bastante. Sai louco, era para eu ter morrido já na minha vida. Morrido. Ele está aqui hoje, né? Ainda bem. Hoje eu estou aqui no podcast, né? Era para eu ter morrido, sai louco. Vai, já. Sai louco. Mas ter morrido em algum trabalho ilícito, tipo isso? Sim, sim. Tipo, em algum assalto? Eu fui presa, sim. Dessa última vez que eu fui presa, a gente estava no BO, a gente entrou dentro do carro. Quando a gente entrou dentro do carro, eu estava com dois parceiros meus. E aí eu olhei para trás, estava vindo o solcão e a gente acabou de sair do BO. Entramos dentro do carro, já entrei no toque. Para você ver, eu nunca fazia nada com o meu carro. Nesse dia eu estava tão... Você no toque? Tão neurótica que eu fui com o meu carro, para você ver como que a gente fica, né? Quando a gente está na vida louca. Aí fui com o meu carro. Aí o bagulho moiou, entrei dentro do carro um toque, o parceiro entrou do lado e o outro atrás. Aí eu falei, meu Deus, e agora, mano? O que nós vamos fazer? Ele falou, parceira, fica suave que vai passar batido. Passou batido, nada. O solcão parou bem na frente do meu carro. Aí eu falei, mano, vou ficar? Não, vou acelerar. Liguei o carro, só desviei da moto do polícia e acelerei. Olhando para trás, o pessoal chamando o reforço e eu não sabia onde eu estava. Tipo, agora eu estava lá em Arthur Alvim, mas na hora eu não sabia mais ou menos onde eu não sabia andar naquela localidade, né? Então, eu, parceira, não sei onde eu estou. E o carro há milhares, ele, parceira, vamos trocar estoque. Eu falei, é isso mesmo, o carro há milhares. Nós, pique cena de filme mesmo. Trocamos de toque, ele pulou para o toque, acelerando, o carro em movimento. Pulou para o toque, eu pulei para o lado. O parceiro pegou o toque, quando foi ver, brincou na rua sem saída. Falei, meu Deus do céu. O que é que pariu? Era melhor ter deixado com você, mano. Levaram, esse filho não vai me levar presa, senhor. Era melhor ter deixado comigo. Entrou na sem saída. Perto da sem saída tinha a marginal, né? É, a radial. A radial. A radial. A radial. E aí, ele, tipo, ele parou, freou, só tinha mata, assim, volta. Aí, ele parou, freou. Aí, já descemos do carro, já desci do carro, já comecei a correr e os dois também. Só que homem corre bem mais rápido do que mulher, né? Começamos a correr, um monte de mato. Daqui a pouco, a polícia deu o primeiro tiro. Pau! Minhas pernas cortou. Falei, mano. Já travou. Não sei. Sabe quando você está sonhando que você corre, você não consegue correr? O que é isso? Não quer gritar e não sai a voz. É, já caía, assim, no chão, a polícia veio, pisou nas minhas costas. Falou, perdeu, perdeu. Eu falei, já era, assim, eu perdi. Tipo, né? Aí, ele foi lá, tirou a perna da... o pé das minhas costas e continuou correndo atrás dos caras. O que eu fiz? Levantei de novo, olhei e vi que não tinha chegado o reforço ainda. Falei, não, vou correr de novo. Já correi sentido ao contrário e ele atrás dos caras e eu só ouvindo os tiros estralando. Eu falei, meu Deus, e agora? O bicho está pegando. Na hora que eu estava chegando a radial, o reforço chegou. Amigão. Na hora que eu olhei para trás, eu só vi a rasteira cair no chão de cara. A polícia já pisou na minha cabeça, perdeu. Já era, assim, eu estou passando mal, não aguento mais. Já era. Já me algemou, me colocou lá do lado do meu carro. Daqui a pouco vem aqueles caras, tipo, gravando. E eu, ai, meu Deus do céu. Reportagem? Não deixa eu gravar, não deixa eu gravar. Eu, pelo amor de Deus. O cara veio, assim, na minha reta, para gravar. E um monte de polícia com os bagulhinhos na minha cara, sabe? As luzinhas na minha cara e eu, como? Senhor, estou fodida. Eu vou pegar vários anos, minha filha, já veio aquela reflexão na minha cabeça, né? E aí